O jogo foi no Teodorico Guimarães, em dois vizinhos, e aos 40 segundos, a equipe de Cascavel abriu o placar com o Hernandes. O Galo buscou descontar, mas com quatro minutos de jogo, os visitantes ampliaram. Após a cobrança de lateral, Gessé chutou de longe, 2 a 0. Ainda na primeira etapa, novamente Gessé ampliou para a Serpente, 3 a 0. E faltando apenas oito segundos para o intervalo, o Galo conseguiu descontar nesse lance após o lançamento do goleiro. 3 a 1 placar do intervalo. Na segunda etapa, a equipe da casa continuou pressionando e conseguiu chegar ao segundo gol após essa jogada pela direita, finalizada por Luquinha. O time do vizinhense buscou o empate até o final, mas o resultado do jogo de ida pela semifinal ficou em 3 a 2 Cascavel. O jogo da volta está marcado para o próximo sábado em Cascavel. O time sudoestino precisa vencer no tempo normal e na prorrogação para se classificar para a final.